Você reclama de estar sem tempo para fazer o TCC? Sente que o dia passou e não conseguiu fazer nada? Será que o problema é tempo ou organização do tempo? Coloque no papel qual é a sua rotina no período da manhã, da tarde e da noite. Liste quais são as suas tarefas no período da manhã, suas tarefas no período da tarde e as suas tarefas no período da noite. Eu sei que você trabalha, estuda, tem as suas obrigações da casa, filho, marido, esposa, peguete, cachorro, enfim. Mas e se eu disser que mesmo com tudo isso você desperdiça o seu tempo? Será que você tem foco quando você vai fazer o TCC ou você se distrai com facilidade? Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, basta um barulhinho e você já se distrai. Então desligue o celular, desliga a TV e aplique 25 minutos com qualidade nos estudos. É melhor 25 minutos com qualidade do que 3 horas disperso. Nesses 25 minutos não se distraia com nada, tenha foco. Sem dúvida você vai melhorar muito a sua produtividade. Essas e outras técnicas nós ensinamos aos nossos alunos do TCC Agora Vai. Acesse tccagoravai.com.br e saiba mais.